Isso aí galera, salve, Biano e Bianchini e esse é o Kicks Move Session, hoje aqui na entrada de Garopaba, um lugar que às vezes parece fácil, mas não é, é um lugar difícil pela localização de ser perto da rodovia, perto da BR e a entrada da cidade, então tem um fluxo de carro muito grande, o lugar é bem difícil por ser áspero e então tive que arrumar o skate, trocar as rodas e é um lugar que eu passo aqui já faz algum tempo, passei várias vezes, sempre pensei em fazer uma foto aqui, uma imagem e só que nunca tive uma oportunidade, hoje rolou e a gente veio aqui, fez toda essa missão de descolar uma madeira para a entrada e limpar o lugar e você tem que estar na vibe para voltar porque você pode cair, pode se machucar, que é um lugar que é alto, difícil, áspero e como tem muito fluxo, às vezes você está naquela vibe de voltar a manobra, a hora que você sente assim que você vai voltar, tem muito carro, muito caminhão, então você tem que esperar e isso aí meio que atrapalha um pouco, então acho que isso às vezes na sessão de rua é uma coisa que para mim é o pior, assim, é ter que esperar as vezes que bate a vibe, porque o skate é movido de vibe, daquela hora que você concentrou e viu você voltando a manobra, então na rua você tem que estar dividindo a rua com os carros, com pedestre e aqui ainda por ser do lado da BR, entrada da cidade, isso dificultou um pouco assim, mas valeu a pena, no final deu tudo certo, a gente fez uma sessão legal. Baixando de vida de skatista, profissional é fácil, eu tenho que barrer a rua. Na sessão legal, eu tenho que barrer a rua. Vai de rua. Peau da rua. Sessão legal, eu tenho que barrer a rua. Permitando aquele dia, eu tenho que ver sua festa. And I want a world It's found something inside me I'm both my ears I tried to bring it down But I will not fall down I'm looking for the fears and tears And we will always be better 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 It's better when I fall 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 Bom, é isso aí galera Esse foi meu Move Sessions aqui em Garopaba E espero que vocês tenham gostado E vocês podem assistir mais vídeos no kicks.com.br Vai lá, confere E é isso aí, skate na veia, valeu, até a próxima E aí Tchau